Beleza! 3 lugares para ir. Não precisa sair do vilarejo agora. Talvez tenha o que nossos amigos precisam agora. Essas são as estacionais de radar que precisam ser desastres. E base aérea. De todos, o vilarejo deve ser o mais fácil. Eu continuo com as mesmas paradas. Mas, nós temos conseguido. Esse é o meu sonho, na verdade. O que? Você ouviu o som? Não está tão ruim! Não está tão ruim! E, alguma coisa? Não está. Pronto. O áudio é muito bravo, velho. Tanto das armas, quanto das músicas da trilha sonora. Desertão bravo, rapaz! O sol está torrando o cérebro. O que ele tem aqui? Vou ficar com as minhas. Vocês viram que deu um bugzinho ali, né? Tipo, a Katsune foi devagar e depois deu uma acelerada. Estos suplementos... Estos suplementos... Estas suplementos... Vamos lá. O vontade de meter o fundo. Eu podia ter pego a Sniper lá né velho, ter ido embora com a Sniper, é que eu não sabia também. Tá ali. Tá ali. Ficou de boa. O caminho mais rápido é por aqui pelo jeito, mas dá para dar uma olhada por cima. Agora que a gente liberou o cara que fica vigiando mais alto ali. Tem que tomar cuidado porque pode ter gente aqui também. Malditas torres. Eu sei que os caras estão ali, mas não tenho visão. Beleza. Precisa ver se está aberto, só que eu tenho que chegar ali e ir lá na PQP. Aquele cara ele consegue me ver mano. É muito meme. Ah, qual é né? Ah, era para eu apertar a F ali e matar o cara, mas apareceu essa opção. Não, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah! Vamos lá. Vamos lá. O barulho da bala ali, mano. Você tá louco, muito brabo. O barulho da bala ali, mano. Mas eu gostei tanto de tacar o foda-se, meu irmão. Não tenho muita vontade de... De ir pro... Tem que ficar estudando o jogo e... O barulho da bala ali, mano. 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 Toma. O barulho da bala ali, mano. O barulho da bala ali, mano. Caralho, é aí? Eu fui de G acostumado com o COD Não tem como, velho Ele não vai morrer ali Aqui, aqui Não Beleza, não, o cara prefiro sair do bagulho dele Ele não vai destruir a antena Ele não vai destruir a antena Vamos lá Não vai mais cedo Não vai mais harness Vámonos! 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 Beleza! Dei uma maciada na galera agora Vamos dar uma avançada aí Vámonos! 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 É difícil achar a granada aqui né? O que é isso? Quero muito ver o estrago que isso faz. Só a portinha. Meu Deus, quer uma braba. Não. 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 Esses caras ali vão dar trabalho, mano. Eu tô vendo três. Eu vou tentar chamar a atenção daquele maninho, acho que foi. Tem mais um. Olha ali, na grama mesmo, na grama alto, os caras me vêem. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Pronto. Dinamite, meu irmão, posso pegar mais coisa ainda. Tem alguém ainda? Não há necessidade Beleza Beleza, dá para montar emboscadas também Ali parece ser uma área que não tem ninguém, né? Não sei, pouca pessoa aqui Caralho, não destruiu não? Espera Cadê minha arma, doidão? Cadê a minha f*** arma? Nossa, mano, não, você está louco, que susto Caraca, eu batalhei muito para conseguir ela, mano Destruí muitas vidas aí, lares Vamos ver se a bomba dele vai funcionar agora Os bichos não vão acreditar que o brilhante dessa beleza Os bichos não vão acreditar que o brilhante dessa beleza Só que os caras estão em atenção agora Acho que eu preciso de um sniper Eu acho que na real eu vou deixar uma dinamite por aqui Para chamar atenção, tá ligado? Mas também já cagou bater Conseguiu? F*** da p*** Ou não, né? Não, 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 não Ele se tá ligado o seu jeito Eu não sei só que eles estão aqui Não tem estranho Ele sabe só que eles estão em uma linha Não tem estranho Estão em uma linha Isso, parece que eles estão em uma linha Não tem uma linha Estão em um mapa Caralho, eu já sabia O que é isso? Não está muito longe não Beleza, vamos colocar aqui Ele entrou na parte de atirar Que hora de perseguição Da hora, olha que da hora Beleza, então agora falta mais uma a 472 metros A pilotagem da terceira pessoa é meio meia boca A pilotagem do veículo é meio estranha Parece que ele vai voar qualquer segundo Mas é legal Não é difícil Ainda tinha ficado uns caras ali Mas é óbvio que eu não vou Nossa! Vamos lá Sai correndo dos inimigos Desculpa cara Nossa, tem um cara sentado ali pedindo para ser explodido Tem um centro de comunicação ali também Beleza Aqui está um centro de comunicação ali Aqui está um centro de comunicação ali Tá um centro de comunicação ali Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? Ele deu, sei lá, ele parou de atirar de novo Que porra é essa? Era bug mesmo aquela hora, eu acho Muito bizarro ainda Ah, ele Ah 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 Pronto. Pegar a munição. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos ver o outro só para repor. 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 Vamos voltar lá agora. Nunca é tão simples. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha essas guardinhas do pica-pau que ficam esperando os rachadores. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Vou dar uma pressão. Oh... Ei! Ei, ninguém! Ei, ninguém! Ei, não vai ter problema! Tenho lá, Sankt! Eu vou ficar aqui dentro! Just a few left! Shit gunshot! How long can we keep this up? Oui! You know, sometimes I worry about you, holding that street by the way! Quick! Use a bull jump! Fucking fucking shit! We're gonna get a knife, don't let it bat out! We're gonna get a knife, don't let it bat! We're going to get a knife, don't let it bat! Sim! Vámonos! 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 O que é que eu tenho que usar? Não tem o bagulho o que? Ou tem? Não, não tem não Use o arco, Billy! Caralho, acertei mesmo. Só joguei. Tá, vou ter que esperar ele dar uma volta. Esse avião ai dá uma volta. Ele veio dali da ultima vez, né? Não vai dar. Não vai, vel? Não vai, vel? Ele não desce até aqui, ó. Não vai, vel? Caralho, vel? Vamos lá! Vamos aproveitar! Estou bem, estou bem, na medida do possível. Não vou desistir tão cedo não. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Vamos lá no chão. Estou bem, deixo sua. Estou bem, deixo sua. Vem vem, vá. Vem. Vem, está em um trate. Estou bem bem. Não vai! Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Oh I cannot even shoot One fire There is one of them I need one Look for the soldiers There is one of them I need him Mas aí você está de sacanagem que não tem nada. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Droga! 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 Eu vou botar aqui! Peamos! Eu vou botar aqui! Vai, 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 pera, pera Isso, vai, 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 vai Nossa, vai, 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 vai Eita Nossa, vai, vai, vai Oh It's a fucking Calvary the reason we're saved I came back for us. They actually came back Oh Damn Agora você está indo e me deixando. Oh, então vem. Sim. Como eu estava dizendo, lindos lindos, lindos brancos, e grandes fortificações alemães, para mim e você para assaltar. Veja o que eu vou fazer? Eu quero te fazer um pequeno deal. Um deal? Eu pensei que já estávamos um deal. Se fosse uma boa noite. Eu quero te fazer um pequeno sete e pêra. Se fosse uma boa noite para mim, E seguem a minha noite. Eu quero te fazer. Eu quero te fazer! Mas rar de Clinical, E dando dicas, hein? Caralho, gostei demais, mano. Mano? Mano? Está aí, mano? Caralho, agora que eu fui pegar o bagulho. É aquele alemão que ficou preso. Acho que é o alemão que ficou preso lá, né? Mano que eles pegaram o carro dele. Caraca, ficou fritando no sol. Cozinhando, aliás. Está na panela ali dentro. Ganhou adorável. Acho que não aparece as conquistas. Caraca. Muito bom. Bom, eu acho que esse foi o primeiro episódio Deu bastante tempo aí. Deu duas horas. Duas horas e pouco, bem dizer. Mas eu vou tentar editar ao máximo aí. Os erros. Eu sempre costumo deixar a primeira vez que eu errei ali pra poder mostrar, né? Mas gostei muito. Gostei muito. Voltar. Então terminamos aqui. No próximo vídeo a gente continua com... Com este episódio. Nordless Noruega. E é isso. Está quase baixando já. Outro. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Acho que essa série vai ser bem legal também. E bem mais duradoura, né? Pelo menos eu senti que esse episódio... Só esse... Por conta própria. Já deu bastante... Bastante tempo de gameplay. Tem um mapa legal pra explorar, né? Isso é bem legal. É isso. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.